Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, o negócio aqui é o seguinte, velho, hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma partida e dessa vez, pessoal, gameplay de Xin Zhao, demorou, cara? Xin Zhao na Jungle, absurdo, demorou? E legal, meu jogo travou. Não, não travou não, eu que não cliquei na loja. Meu amigo, aí passei vergonha, hein? Mas enfim, rapaziada, o negócio aqui é o seguinte, velho, hoje a gameplay é de Xin Zhao pra vocês, Xin Zhao na Jungle, demorou? E pessoal, esse eu acho que é o último vídeo que eu vou trazer pra vocês em normal game, aí eu vou começar a trazer as ranqueadas de novo, demorou, cara? Porque eu dei um tempinho aí, eu dei um, dois, três dias aí, pra mim descansar um pouco das ranqueadas, eu tô cansado de transar com o meu elo, subir e descer tantas vezes, cara, a ponto de pegar três, três não, que três, mano? Cinco vezes melhor de três pro Platinum 1 em apenas duas semaninhas, então, né? Cansei um pouquinho com isso aí, rapaziada, vim jogar aqui um normal game, e agora, mano, eu tô trazendo um videozinho diretasso para os senhores, espero que vocês curtam a gameplay, e é isso aí, demorou? Vídeozinho de Xin Zhao hoje, pessoal, eu descobri uma coisa, cara, que tá muito forte pro Xin Zhao, e justamente por isso eu tô trazendo o gameplay com ele hoje, aproveitando que é normal game e tal, não vou tryhardar e jogar de Mastery, então vamos jogar aqui de Xin Zhao aqui também, né? Eu já joguei bastante com ele, tem uma estria 7 e tal, mas, pessoal, não é um campeão que, atualmente, digamos que eu tô gostando, tá ligado? Não que eu não goste de Xin Zhao, curto pra caramba o campeão, mas não é um campeão que eu tô picando ultimamente nesse aqui, assim como o vídeo de ontem, cara, da Shyvana, é um campeão que eu tô mal e mal picando, raramente eu tô pegando o Xin Zhao nas partidas, e, manos, vamos fazer aqui uma gameplayzinha da hora pra vocês, beleza? Bom, antes de mais nada, gostaria de estar agradecendo a todos vocês aí por assistirem e compartilharem os videozinhos, em especial, pessoal, quero agradecer pelo apoio que vocês me deram no vídeo de ontem, tá? Mano, o videozinho de Shyvana, que eu, né, pra quem não sabe, ontem eu postei um videozinho de Shyvana, vou até explicar aqui pro pessoal que não sabe. Ontem eu postei um videozinho de Shyvana, tá? Mandando umas dicas aí do Power Farm, o pessoal curtiu pra caramba, e naquele vídeo eu tinha deixado aí, né, eu coloquei uma meta de 500 likes na gameplay. O pessoal foi super ligeiro, mano, e em torno de uma hora, em média, bateram os 500 likes, e aí, meu brother, o que aconteceu? Rapaziada falou, porra, mano, easy peasy, bater os 500 likes, hey, tem que aumentar a meta. Eu falei, porra, mano, não sei, tá ligado? 500 likes, no meu ponto de vista, já é bastante coisa, e sim, eu matei o cara, e nem parei de explicar porque aqui não é foda, né? Brincadeira, mano. Mas, enfim, rapaziada, então, hoje, cara, eu vou seguir aí o que vocês falaram, eu vou tentar aumentar um pouco a meta de likes, demorou, não sei se isso vai dar certo, vou simplesmente aumentar um pouquinho, e vocês deixam o like aí caso vocês gostem do videozinho, obviamente, né, mano, se vocês não gostarem, filho, não vale a pena deixar o like, porque aí, Disneylândia, tá ligado? Pô, mano, você não vai fugir não, né, brother? Meu amigo. Ok, foda-se. Taquei o flash mesmo, não quis saber não, velho, na moral, o bagulho é pegar aqui o memo, e é isso aí. Mas, tudo bem, cara, eu vou formar rapidão isso aqui, calma aí, mano, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, velho, senão a toy vai acabar pegando tudo, filho. Ok, peguei pelo menos alguns aqui, humilde. Opa! Opa, brother, tem aqui o canhãozinho, velho. Pô, mas esse cork ainda não voltou, cara, what the fuck? Mas, enfim, pessoal, como eu tava falando, muito obrigado aí pelo apoio que vocês me deram no videozinho de ontem, tá, caras? Ih, caramba, trollei, dei um hit aqui. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? De coração mesmo. Ontem eu coloquei, né, como eu falei, uma marca de 500 likes, e o pessoal, em uma hora, cara, bateu os 500 likes, tipo, muito rápido. O vídeo atualmente tá com 1.200 ou 1.300 likes, então, traduzindo, mano, vocês estouraram a marca de likes, e com certeza até essa gameplay ser postada, o vídeo vai tá com 1.500, talvez até 2.000 likes, porque o ritmo que tá crescendo é insano, então, muito obrigado, tá, pessoal? E hoje, eu vou seguir aí o que alguns inscritos falaram, né? Porra, mano, a meta de likes tá muito baixa, tem que aumentar isso aí. Tudo bem, pessoal, já que ontem vocês bateram os 500 likes com uma velocidade muito alta, hoje eu quero 750 likes, demorou? 750 likes, dificilmente a gente vai bater isso aqui em média de 1 hora, né, como foi os 500 likes de ontem, até porque é 250 likes a mais. Porém, pessoal, se possível, deixa o seu like aí e bora ajudar a chegar nessa marca aí, porque, mano, 1.500... 1.500, porra. É, 1.500 likes, que como eu falei, vai ser o mínimo que vocês vão ter me dado no vídeo de ontem, até essa gameplay aqui ser postada. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão curtir não, vão conseguir. Então, pessoal, eu confio que esses 750 likes aí vocês também vão tá podendo dar aí pra ajudar o canal, demorou? Então, se possível, mais óbvio, se você curtir a gameplay, deixa o seu like aí, monstro. E, mano, bora tentar pegar aí esses 750 likes aí na humildade, entendeu? De buenas, cara, eu tô aqui com um ADzinho da hora, o Brand já tá no nível 6 dele, para o seu quê. Moleque piranha, rapaziada. Ih, cara, mas aí eu não prestei atenção, meu core que tá avançando a rola ali, eu tô querendo gankar. Aí eu tô um pouco na Disney. Tudo bem, infelizmente eu tenho que bater aqui nesse aronguejo, velho. Tadinho do aronguejo, mano, mostra muito triste, velho. De buenas, bora dar uns ganks aqui no bot. Queria atenção de vocês especial aí pra isso, rapaziada. Xin Zhao tá muito forte. E quando eu falo que ele tá forte, pessoal, é sério. O boneco realmente tá muito forte, molecada. Tipo, muito forte, brother. Sem calma nenhum, o boneco tá simplesmente surreal, tá dando muito dano. E justamente por isso que eu quero trazer uma gameplay com ele, aproveitar que é normal game e tal, pra gente brincar um pouquinho. Trago aí o Xin Zhao, monstro, tá? Ai, o legal é que eu farmei aqui os minions do colega, mano. Aí eu fui um pouco troll, né, filho? Calma, deixa, mano. Please. Deixa, 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 parceiro. Eu tô sem smite. Eu quero tentar pegar aquele mid laner ali. Apesar de que eu acho que vai ser impossível. Caralho. Ok, ela vai morrer pra mim, hein, velho. Ok. Como eu falei pra vocês, mano, Xin Zhao tá muito forte, molecada. Muito forte mesmo. Então, cara, o bagulho com ele é você explodir, tá? Não vou conseguir chegar a tempo, mano. Fios. Beleza, brother. Por muito pouco, eu não pego uma killzinha ali em cima do Brand. Ok. Então, tamo to get aqui de momento. Tamo suave, tamo fortão. Peguei aqui quatro kills, mano, em sete minutos. Tive um early game, digamos que dos deuses, tá? Então, eu separei alguns itens aqui pra gente fazer uma buildzinha da hora pra vocês. Hoje, demorou? E eu vou partir aqui direto, cara, pros itenzinhos absurdos. Itens de crítico. A build completa, como sempre, eu vou deixar na descrição pra você aí que tiver curiosidade ou às vezes quiser pegar a build aí item por item. Vai tá na descrição pra vocês. A base da build vai ser essa daqui. Vai ser um crítico misturado com tanque defensivo por parte de AP e AD com Randuin. E também o semblante, beleza? E, por parte de bota, pessoal, é opcional. Dependendo da partida, você pode fazer grevas, você pode fazer uma tab ninja se você precisar de armadura, uma resistência mágica. Ou melhor, um mercúrio se você precisar de resistência mágica. Aí, vai de você, demorou? Mas, eu quero demonstrar um pouco dessa build aqui pra vocês, pessoal. Porque, na boa, mano, essa build tá muito boa, sem caô nenhum. Justamente por isso que eu quero trazer a partida pra vocês. Porque, maluco, você dá muito dano. Você leva pouco dano, por assim dizer. E, velho, você acaba com o jogo de geral. É praticamente isso, brother. Olha só, o bot dos caras tá full avançadão de novo. Eu vou novamente partir pra gameplay aqui em Sana. Pra agulhar a gente avançar, mano. Ok. Esse cara já tá morto. De buenas. Cara, olha o dano desse Shinzau, molecada. Na moral, velho. Olha o dano desse fodendo Shinzau, brother. Ok, né? De buenas. Eu tô amatando aqui o meu Qzinho, né? Priorizando aqui o golpe de três garras. Pra quem não sabe, a skill funciona da seguinte forma. Ela não é bem uma skill em cima, como se fosse uma passiva. Só que você tem que ativar a skillzinha, demorou? Olha aqui o puto, mano. Eu vou esperar um pouquinho, velho. Não, não vou esperar, não. Tá. O meu core que levou uma skill ali que não devia ter levado, né, meu amigo? Aí. Aí o cara já fez ali o famoso highlight reverso. O cara correu ali, mano. Ah, mas tu vai ser pego, brother. Ah, mas tu vai ser muito pego, mano. Ok, Fiorinha tá descendo aqui pra cá. Deve vir mais gente. Beleza. Exatamente. É. Veio mais gente, né? Fora que eu morri simplesmente à toa aqui, brother. Ok, consegui sair a tempo. Beleza. Ah, não, velho. Eu não acredito que eu vi isso, rapaziada. Eu não acredito que eu vi isso, rapaziada. Eu não acredito que eu vi isso, rapaziada. Eu não acredito, mano. Não, sério. Fazia tempo que eu não via uma parada tão ridícula dessas, mano. Na humildade, velho. Caramba. Maluco, o Brandy é o famoso cara desesperado por kill, brother. Maluco simplesmente utilizou até ultimate nos minions pra ver se ricocheteava em mim, velho. De buenas, né, cara? De buenas, nada contra. Seja feliz aí. Mano, eu vou pegar uma vidinha aqui, brother. Se eu soubesse que eu ia critar pelo menos um hit ali em cima do puto, eu até ia pra cima, velho. Mas tudo bem. Meu head acabou agora. O cara vai estar de head. Aí vai ser desproporcional esse 1x1, mano. Tranquilo. Vamos dar um B aqui na frente das inimiga mesmo. Demorou? E é isso aí, pessoal. Bora que bora. Eu tenho que tentar dar uns ganks lá naquele top, velho. Porque é um Nasus. Nasus é um campeão bem tranquilo pra gente gankar contra. Então, né? Vamos fazer a nossa função aí, brother. Tranquilo, velho. Um segundo ali o cara mandou. Tranquilo, brother. Vamos dar um campzinho nesse top aí. Não quero saber de Nasus grande no meu game, não, velho. Mas, enfim. Como eu falei, então, eu quero apresentar aqui uma build diferente que eu nunca trouxe pro canal, ok? Pode ser que outras pessoas já tenham feito essa build. Não duvido. Porque a gente nunca pode falar que a gente inventou alguma coisa. porque nesse mundão, cara, existem tipo 7 bilhões ou 7 milhões de pessoas. Se é que vocês me entendem, é uma referência aí. Mas... Tá ligado? É muita gente no mundo, cara. E muita gente que joga o game, né? O game mais jogado até hoje, se eu não me engano, é o LoL. Então... Né, meu brother? Complicado, velho. Provavelmente alguém já usou isso aqui também em vídeo ou talvez não. E eu nem sei, né? Eu nem conheço. Mas ok, brother. Vamos aqui, vamos. Será que vai ter um redzinho aqui? Eu duvido muito. É, exato, né? Minhas dúvidas estão certas, meu amigo. Ih, parceiro. Tá bom. Eu encontrei isso aqui, pelo menos. O cara deu um TPzão monstro ali. De buenas. Vamos dar um counterzão rápido aqui, pessoal. Bora fazer um counterzinho tranquilo. Bom, se o Nasus avançar, eu acho que a gente consegue matar ele tranquilaço também. A Camille tá lá na botside. Ela acabou de aparecer aqui na ward. Interessante, hein, rapaze? Interessante, mano. Será que ele tem uma pink aqui? Ah, ele tinha uma pink, rapaze. Ele tinha uma pink. Bom, eu sou um bom jungler. Pelo menos eu acho que eu sou um bom jungler. Eu espero. Então, eu não vou desistir do gank, não. Quando o cara percebe que você tá aqui, geralmente quando você destrói a Ward ou a pink, os caras já recuam, né, velho? Eu vou mandar aqui a Cal pro cara baitar, mano. Vamos ver se ele vai cair, mano. Bora, parceirinho. Eu tô sem flash. Interessante mostrar isso aí. Vou ficar um pouco mais longe. Vai que o Nasus tá coezinho dele um pouco pro lado. E aí ele me pega. Ok, vamos pra cima. Beleza, bora aqui, bora, rapaze. Bora, parceiro. Beleza. É, deu pra gente pegar pelo menos a killzinha ali em cima do colega, mano. Mas esse Nasus tá cabrendo demais, velho. Cê é louco, cara. O moleque não tá afim de morrer, não, rapaziada. O moleque tá puto. Respeita o moço. Ai, ai. Sai. Nossa senhora, sério. Dois de vida, minion. Really, minion. Beleza. Bom, o Nasus deu o TP dele já. Eu consegui um ótimo gank aqui de novo. Eu tô com sete participações no jogo de dez kills. Então eu tô aproveitando bem aqui a early fase. Mas vamos que vamos, rapaze. A gente não pode parar, não. A gente tem que pressionar muito mais no jogo. Ih, caramba. Mas aí eu trollei, velho. Aí eu trollei muito. Eu dei um hitzinho ali sem querer, mano. Caguei tudo, velho. De buenas. Eu vou avançar aqui, rapidex. Vamos levar tudo isso aqui, mano. Porque essa torre tem que cair, mano. Ih, parceiro. É, tem que cair. Mas aí chegou um... Um porra de um... De um brand aqui, velho. Aí acabou com os meus planos, clã. Aí acabou, velho. Baita de novo. Eu vou mandar aqui a cal... Ah, não. Tô nem fudendo. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Ok. Ih, parceirinho. Nossa. Mas aí passou fome demais, brother. Aí a minha fiorinha também passou fome demais, mano. Caralho. Esse Nasus, velho. WTF esse Nasus, cara. O maluco vem direto pra lane, cara. De buenas. Esses minions ainda não vão levar a torre? Pelo menos eu acho que não. Pô, mano. Calma aí, velho. Esse Nasus tá querendo com a vida, velho. Ih, rapaz. Calma aí, mano. Deixa esse minion morrer, velho. Deixa o minion morrer, velho. Pelo amor de Deus. Aê, mano. Nasus humilde, velho. Beleza, clã. Deu bom, cara. A burrice ainda deu algo positivo, vamos dizer assim, mano. Tranquilo, brother. Tranquilo, tranquilo. Ih, parceiro. Aí vai ser Desneilândia, velho. Aí vai ser Desneilândia. Tô com muito dinheiro. Tem uma Jana aqui do lado. Ih, rapaz. Que que é isso aqui, velho? Rapazada chamou o Cural aqui, velho. Se é que vocês me entendem. Beleza, mano. Partiu aqui, então. Pegar faquinha de Static, mano. Sempre bom, né, cara? Obviamente. Bastante dano aí já. Ataque Speed elevado, graças à Grevas. Nesse jogo, pessoal, eu tive um ótimo early game. Então, eu optei aqui por fazer a Grevas do Berserker. Creio eu, pessoal, que nesse jogo seria muito bom o Passos de Mercúrio. Quem sabe? Depois eu até faça o Passos. Mas, como eu peguei bastante vantagem no comecinho de jogo, eu fiz logo a Grevas pra gente tentar impactar o máximo possível. Tentar matar os caras mais rápido. E é isso aí, tá? Como eu tava falando, eu acho que eu nem expliquei antes certo. O Qzinho, pessoal, o golpe de três garras, ele praticamente vai ser um passivo que você tem que ativar, né? Seus próximos ataques básicos causarão um dano adicional e o terceiro hit vai... Ih, caralho. Mas aí tá na Disney, velho. Aí tá na Disney. Hum! Tá bom. E aí, parceirinho? Já fez a tua já, filho? Não! Não! Ok! Ele já fez a dele já, mano. Tranquilo. Ali tem uma alma, cara, que eu gostaria muito de pegar, cara. Eu não vou mentir pra vocês, não. Deixa eu rapidão usar isso aqui. Ok, eu peguei minha alma, pelo menos. Mano, os malucos tinham tudo, velho. Tinham simplesmente tudo pra utilizar. E isso salvou demais o Brand, velho. Tipo, muito. O dano que eu dei em cima do cara inicial foi absurdo. Mas, infelizmente, não foi suficiente, cara. O maluco tinha flecha, a Jana tinha tudo. Exausto, acho que eu levei também. Não tenho certeza. Então, né? Não deu pra gente, não. Mas, enfim, pessoal. Como eu disse aí no comecinho do vídeo, hoje eu vou deixar uma meta de likes novamente pra vocês. Visando que, no vídeo de ontem, eu pedi 500 likes. A gameplay já tá com mais de mil. Quem sabe chegue aos 2 mil até eu postar esse vídeo aqui. Ou talvez antes, ou talvez depois, não sei. Então, hoje, a marca de likes, a meta de likes vai ser de 750. Demorou, mano? Se você curtir a gameplay aí, deixa o seu like e o monster aí pra ajudar. E, rapaziada, tamo junto aí pro que der e vier. Demorou? Tranquilo. Como eu também disse no comecinho do vídeo, eu tô repetindo tudo isso, pessoal. Porque tem muita gente que não assiste o começo do vídeo. Geralmente, eles pulam pros 10, 15 minutos, onde o early game passa um pouquinho. Porque, geralmente, o pessoal não curte muito ver a questão, tá ligado? Da fase de rotas, que é muito aquela parada de farmar e tal, não sei o que. Então, o pessoal pula. Então, eu tô avisando de novo pra essa galerinha aí. Demorou? Então, praticamente, o bagulho é o seguinte, velho. Esse daqui, provavelmente, vai ser o último vídeo que eu vou trazer em normal game, tá? Isso aqui é um normal game, pra deixar bem claro pra vocês. E aí, meu brother? Vai trazer umas ranqueadas de novo aí, pro pessoal que curte, beleza, mano? Vamos ruxar uns a linha aí de master. Ou, talvez, perder, né? Porque, ultimamente, tá muito isso. A gente tá perdendo mais do que ganhando. Tá triste. Mas, ok, brother. Ih, rapaz, peguei. Ah, sério, mano? Vai sobrar pra mim? Mas, nem fudendo. Mas, nem fudendo, brother. Mas, nem fudendo. Tô falando pra você, velho. Não, você flechou pra mim, brother. Rule, velho. Ok, pelo menos eu saí vivo aqui nessa zoeira toda, mano. Que isso, velho. Ela flechou pra mim, cara. Aí, Disney. Mas, tudo bem. Pelo menos ela saiu do meu range, então. Ah, nem fudendo, cara. Ai, brother. Aí, eu tô, né, falando aqui com vocês. Dando um bezinho. E aí, Disney. E a Fiora? Disney. Mas, ok, velho. Comprar isso aqui. Mano, eu juro pra vocês, cara. Esse brand... Deixa eu ver. Ele tem com quantas... Mano, ele vai ter pelo menos 5 mortes nesse jogo, cara. Isso é um bagulho que eu posso jurar pra vocês, mano. Pelo menos 5 mortes esse cara vai ter na gameplay, mano. Que maluco chato, cara. Pô, jogador bosta, mano. Jogador não posso dizer, mas Champion, cara. Puta que pariu, mano. Que dano nada a ver num campeãozinho que não tem nem item, tá ligado? Ok, mano. Suave, velho. Eu vou mostrar pra ele o poder do Pimba, mano. Tranquilo, cara. A Fiora mandou ali My Bad. Dormi no ponto. Suave. Isso ainda é problema no meu, não, parceiro. Esse brand aí, eu vou brincar com ele já, já. O problema, filho, vai ser pra esse Kork que tá 05, né? Mas tudo bem, galera. Bora que bora. Eu vou tentar matar esse Jin, velho. Tipo, a real, mano, é que eu acho que eu mato qualquer cara, exceto o Brand. Até o Brand, se ele, por exemplo, não misturar, tá ligado? Se ele não misturar, filho, é até ele que vai, mano, pra vala, cara. Não tem nem caô. Opa! Olha só quem encontrei aqui, brother. Tu já era, mano. Não adianta nem chorar, filho. Já era, amigão. Tudo bem. Matamos, explodimos. Não critei tanto. Fiquei meio bad com isso. Mas tudo bem, né, velho? 30% de crítico. É normal não critar tanto assim. Beleza, velho. Avisar que tem uma wardzinha ali, velho. E vamos levar esse bot, rapaziada. Bora que bora, mano. Dá um Wzão monstro aqui pra dar aquela avançadinha tranquilo. Beleza. Bom, vamos invocar aqui o monstro. O monstrengo, velho. Olha como vai, cara. Eita porra. Aí tá puto. O quê? Nossa Senhora. O Marego não respeita o dano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Ah, pelo amor de Deus, né, amigão? Eu quis telar ele morrendo devagarinho, velho. Mas beleza, muito bom. Como eu disse, o Xinzal tá muito forte, cara. Tipo, tá estranho isso aqui. Porque eu tava numa personalizada fazendo itens, não sei o quê. E eu descobri que essa build é muito boa, cara. Tipo, como eu falei, eu não posso falar que eu descobri a build. Porque, né, existem muitas pessoas que jogam o game e tal. Então, provavelmente, alguém já fez essa build ou uma build muito parecida, né? Pra deixar isso bem claro aí pra vocês. Mas tranquilo, seus putos. Bora aqui, bora. Mano, vai ter um range aqui, brother. Olha ele como vai. Ah, cê tá me zoando que não deu range, velho. Ah, cê tá me... Mano, cê tá me... Mano, olha o range disso aqui, velho. Mano, isso é surreal, cara. Isso é surreal, mano. Não, não, não. Esse range é surreal, brother. É su... Meu Deus, velho. Nossa, tem uma Camille do outro lado já, cara. Ah, não, mano. Vai tomar no seu rabo, rapaz. Vai tomar no seu rabo, rapaz. Como eu falei, mano, esse brand eu vou matar, cara. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa. Eu vou matar esse brand, velho. Dito e feito, matei o puto, mano. Beleza, cara. Vou aproveitar aqui. Vamos vender isso aqui. Ih, rapaz, mas falta pouco, hein, brother. Hum... 79 de gold, cara. Beleza, não vai ser válido, não, rapaziada. Vamos ficar com esses itenzinhos assim. Olha só, aí eu vou precisar de só 120. Beleza. Não vai valer a pena vender a poção agora, não, cara. Rapaz, e o Nasus tá putaço lá em cima, hein, velho. Ele tá putaço, 130 de farm. O farm dele tá horrível. Mas tudo bem, né, cara. Na verdade, não é que o farm dele tá horrível. É que o meu tá bom, né. Não é normal um jungle ter 140 de farm agora. Mas tudo bem, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, falta quanto, velho? 70. Beleza. Nossa senhora, é pitch highlight aquilo lá, velho. Eu vou tentar já ajudar, porque eu sei que ele não vai matar. Ih, rapaz, aí. Aí, desconfiou do tweet brabo. Fala tu, mano. Desconfiou demais, mano. Desconfiou demais. Será que eu encontro uma camilla aqui? Não. Mano, eu quero pegar os puto, velho. Olha, rapaziada. Ih, biado. Ok. Maluco. Quero ver tu tancar isso aqui, brother. Eu quero ver tu tancar isso daqui, nas... Ok. Essa camilla aqui... Nossa senhora. O dano que eu dei no primeiro hit com o colhedor, mano. Nossa senhora. Beleza. Deu pra dar um daninho, no mínimo aí, interessante, né, velho. No mínimo, chato. Beleza. Bora passar isso aqui, rapaziada. Bora passar... Ih, mas aí, Disney. Aí, Disney. 1000%. Fala tu. Beleza. Olha que... Mano, que boneco merda, velho. O cara mesmo morto me dá dano pra caramba, velho. Olha isso, cara. Não que o boneco seja merda, né? O boneco é bom pra caralho, filho. Mas o jogador, cara, pelo amor de Deus, mano. Tá muito chato ele, velho. Tá jogando bem demais esse brand, cara. Tão bem que eu fico puto. Não. Ok. Já era. Mandar aquele abraçozinho, God, velho. Beleza. Calma aí, parceiro. Meu, velho. Na moral, cara. De novo essa ultimate, velho. Beleza, velho. Ah, sim. Claro. É claro que vai ter um Nasus aqui atrás, né, mano? É óbvio. É óbvio que vai ter um Nasus. Por que não teria um Nasus ali atrás, né? Tudo bem, velho. Lá vai o puto. Puto pra caralho. Ok, velho. Aí a gente vai precisar de umas defesas. Mano, esse Twitch tá forte, velho. Na verdade, não é que esse cara tá forte. Esse maluco tá gritando ali, velho, que não devia. É tipo isso. Dá uns pings nesse baron aí. Mano, eu vou começar a fazer já o tanque, velho. Que, na moral, mano, a gente vai precisar desse tanque o mais rápido possível. Essa é a true. E vamos que vamos, velho. Beleza. Infelizmente, nossa fiorinha vai falecer ali no bot, cara. Ou não. Ih, rapaz. Aí... Saiu o que sabe, velho. Beleza. Vamos que vamos, mano. Tô no nível 13. Tô top nível aqui junto com o Twitch no nosso time, velho. No time dos caras, o top é o Brand, velho. Brand no 14 e Nasus no 13. Nice. Rapaziada velha e putaça, velho. Velha e velha e velha. Bora. Isso aí, vira... Isso aí, parceiro. Vai fumar cocôzinho agora. Ou não, né? Ele não virou. Beleza. Se ferrou aqui já. Maluco, eu dou muito dano, cara. Que isso, velho. What the hell, molecada. É muito dano, velho. Tipo, não faz sentido um Shinzal dar esse dano. Claro que faz, né? Por conta da build. Mas isso não é um bagulho que você vai ver todo dia. Saca, mano? Da hora, velho. Calma aí. Deixa eu fazer ele parar de me irritar. Porque se não, eu acabo morrendo aqui à toa, velho. Beleza. Hum... Aí o nosso dano... Ok. Aí o nosso dano foi embora. Né, rapaziada? Da front line ali, filho. Simplesmente foi embora. Aí, acabou o dano do barão. Né? Eu tive que prestar bastante atenção pra não perder isso no smite ainda pra Camille, velho. Apesar de eu ter demorado muito pra smitar, a Camille acho que tava sem smite. Ou ficou muito emocionado com a play, tentou matar e, né? Deu merda, mano. Tranquilo, brother. Bora aqui, utilizar isso, mano. E lá vamos nós, meu amigo. Ô, meu mano, tira isso aqui, velho. Ok, quando eu vou tirar, ele tira, né? Engraçadinho esse tweet, velho. Engraçadinho, mano. Beleza, pessoal. Tira rapidão isso daqui, velho. Uh, louco. Ah, tu tá full life, brother. Aí, não. Ok, vamos pra base, então. Não, 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 não. Ok, consegui ir embora. Beleza. Comprei o cinto do gigante aqui, velho. Bagulho é da autos damage, molecada. Na moral, velho. Tipo, o bagulho dessa build, como eu falei, né? Que eu tava testando na personalizada. É que ela tanca e dá muito dano, molecada. Tipo, muito dano mesmo. Isso, claro, se eu critar, né? Que tem que ter a sortezinha linda de critar, mano. Mas, beleza. Opa, o cara já gastou ali o negócio. Cara, como eu tenho vontade de ir pra cima, velho. Mas eu ainda não tenho a handwins, cara. Eu não vou dar slow em área. Dificilmente eu vou matar o cara antes de morrer ali, velho. Beleza. Saudade semblante. Pois é, brother. Não sei se ele falou isso pra mim ou pra ele. Acho que pra mim ou pra ele. Não sei. Mas, enfim. Eu tenho que fazer o semblante logo, velho. Olha esses puto aqui, cara. Meu Deus do céu. Cuidado, filho. Meu amigo. Beleza. Esse Nasus morrendo, filho, foi lindo, hein? Pode falar, cara. Esse Nasus morrendo foi lindo. Na moral. O moleque simplesmente sumiu na minha frente, cara. Eu só encostei nele e o Quark finalizou. Como eu disse, essa build dá muito dano, rapaziada. Tipo, muito dano mesmo. E no late game vocês vão ver que ela tanca pra caramba também, velho. Então, ela é uma build bem, digamos que, completa, tá ligado? Você tanca, dá dano. Pode fazer front line no late game. Apesar de não ser bem recomendado. Mas beleza, velho. Essa jana tem essa ult, velho. Se eu soubesse que eu ia critar o primeiro hit. E, eventualmente, né? O segundo também, mano. Eu ia pra cima direto ali, velho. Mas como tem a chance de eu não conseguir critar, aí vai ser triste, velho. Eu acho que eles não têm visão de mim aqui, clã. Chuto eu, velho. Os minions estão lentamente levando a torre, o que é nice. Se rolar uma fight, eu vou vir por cima. Pegar a backline dos caras aqui vai ser worth, mano. Não, mano. Ele vai chamar a atenção de tanta gente, velho. Isso vai dar muito ruim agora. Na moral. Ok. Conseguimos quebrar o primeiro aqui, velho. Não. Por favor, por favor, por favor. Ah, mano. Ele tinha flash, né, cara? Ok. Vocês viram o dano que eu dei. Mas, enfim. O que ferrou tudo aqui nessa play, velho, foi a Fiora, cara. Porque ela deu visão, mano. Não era pra ela dar visão, cara. Ela chamou, tipo, a atenção de todos os jogadores pra cima. E aí, tá ligado? Zoou, mano. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Acontece, né, cara? Tipo... Eu tava quietinho aqui, mano. Ninguém sabia que eu tava ali. Do nada, a Fiora vai lá e leva o hit da torre. E aí, acabou tudo, mano. Mas, vocês puderam perceber, mano, que, tipo, eu dei muito dano. Assim que eu pulei, cara, eu, tipo, explodi o cara. Ele só saiu vivo porque usaram o Hill ali no meio. Hill, flash. Então... Tipo, é aquela situação, velho. Eu não tô conseguindo matar os caras na hora. Porque os caras sempre têm alguma coisa pra usar. E isso tá me deixando um pouco puto. Eu vou confessar pra vocês. Mas, tudo bem. Acontece, brother. Tem nada a ver isso aí, não, velho. Tão bonito aqui. E, 13 barra 3, eu tô, tipo, muito forte. O Twitch também tá bem legal aí por parte do KDA. Então, mano, bora que bora lutar nisso aí, velho. Eu tô no nível 11. Caramba, velho. Alguém tem que defender esse top aqui, mano. Ô, parceirinho. Ô, seu top laner. Você tem, tipo, duas, três waves aqui, cara. Duas waves. É muito mínimo, amigão. Ih, rapaz. Cheguei um pouco cedo aqui, velho. Beleza. Vamos dar uns hitzinhos aqui, tranquilo. Ok. Muito bom. Então, velho, esse brand, mano. O cara tá 11 e 5 na minha partida, velho. Eu não quero saber de brand no meu jogo, não, velho. Na boa, pessoal. Eu quero matar esse puto, velho. Sério mesmo. Eu quero muito matar esse cara. Mas não vai ser tão fácil, não. Ele vai querer pegar esse blue aqui, mano? Quase certeza. Meu Deus do céu, brother. Meu Deus do céu, brother. Ok. Que tristeza, hein, velho. Tinha uma trap agora. Ok. Eu falo, mano. Eu tô começando a ficar puto com esses caras, velho. Eles não aceitam que são pra morrer, tá ligado? Ó lá. Lá vem essa porra louca de novo, mano. Um segundo, brother. Meu, ele não veio. Beleza. Acredito que você não veio, amigão. Acredito, velho. Ok. Mano, eu queria só ter um flashzinho agora, cara. Só pra encostar em você, maluco. Fora que agora ele tá de zonas também. Tem isso agora. Beleza. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, cara. Se eu for seco em cima dele, provavelmente eu não vou conseguir matar. Porque aí... Nossa senhora. Mas aí o cara também tá um pouco emocionado, brother. Nice, velho. Fiora pegou a kill. Isso é bom. Porque ela é um hyper carry. Ela vai crescer aí conforme o jogo vai passar. E é isso aí, mano. Nice, cara. Mas sério, essa caminha aí tá 100% Disney, velho. Na boa. Esse cara aí é sem comentários. Ok. Deixa eu dar um exão aqui, monstro. Rapidex. Beleza. Vamos explodir essa torre. Cara, olha que build deliciosa, velho. Ela tanca. Ela dá dano. E ela ainda explode torre, mano. Que bagulhinho bom, velho. Olha essa torrezinha aqui, mano. Vamos fazer o teste de novo. Olha como vai, brother. Nossa senhora. O daninho tá compensando demais, rapaziada. Demais, demais. Beleza. E lá, vamos nós. Ok. Não vai ter tanque que vai tancar isso aqui não, brother. O cara tem ali o malho, tem a trindade, tem o início ali da armadura de espinhos, velho. Mas isso aqui é dano crítico, rapaz. Bobeou, levou, velho. A regra é clara. E eu vou encostar nessa jana, hein. Mas vai encostar. Mano. Ok. Deu pra desviar aqui. Ih, parceiro. Aí os caras perderam a noção do perigo, hein, velho. Beleza, mano. Eu quero tentar finalizar essa build pra demonstrar pra vocês, cara. Temos dragão e temos barão aí prestes a nascer, pessoal. Bora tentar fazer esses dois objetivos aí. Talvez só um, né? Porque talvez o time já vai querer acabar com o game. Então, vai saber, né? Mas tudo bem, velho. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Eita, caramba. Deu um porradão aqui, rapaz. Rapaz, eu dei um porradão mesmo, velho. Literalmente um porradão. Ok. E os moleque tudo como, filho? Tudo miado. Tudo miado. Beleza. Mano, ele se prende, velho. Eu tenho um ódio desse cara que vocês não estão entendendo, velho. Ou talvez vocês estão entendendo, né? Vocês viram o que esse cara já fez comigo no jogo. Eu só queria encostar uma vez nele, velho. Só que eu tenho que ter certeza absoluta que eu vou critar todos os hits em cima dele, velho. Porque senão, simplesmente esse maldito vai usar as zonas dele, velho. E aí, vocês já sabem, né, mano? Aí minha play foi totalmente pro ralo. Ok. Falta quanto de dinheiro, velho? 86, pessoal. Bom, esse quarto vai levar a torre agora. Já dá pra gente dar B tranquilo. Poderia eu ir ajudar ele a levar o inibidor. Mas tá todo mundo aqui na topside do time deles. Então, ele vai conseguir levar tranquilamente sozinho, pessoal. Beleza, mano. Finalizei minha build aqui. 31 minutos de jogo. 200 de farm aqui. 13 barra 3 barra 7. Um KDA muito bom. E, manos, agora bora mostrar o poder total, né? E absoluto, por assim dizer, dessa buildzinha pra vocês, tá, mano? Bora tentar aí fazer umas lutas. Agora, eu posso iniciar. Claro que, pessoal, eu morro ainda. Eu não sou aquele tanque absurdo que vai entrar, vai tankar todo mundo e não vai morrer. Ok? Não entendam errado. Eu não sou esse tipo de tanque. Mas eu sou aquele tanque, filho, que não parece tanque, tá ligado? Aquele tanque entra, tanca e consegue explodir os caras. Então, eu acho que o resultado disso aqui vai ficar bem interessante. Pelo menos, óbvio, é o que eu espero. E é isso aí, brother. Opa, eu nem ia me ligar nessa alma, velho. O cara pingou ali, velho. Temos um Baron Nelson pra fazer, amigão. Baron Nelson aqui, velho. Baron Nelson. Como é que vai ser isso aqui, velho? Twitch tá chegando. Fiorinha também. Rapaz, ela tá esperta, mano. Ok. Com o Elixir da Ira, a gente fica... Da Ira, não. Perdão. Não sei qual que é o Elixir de tanque agora, mano. A gente fica com uma média aí de 3k de vida. Beleza, mano? Tipo, 3k de vida é muita, muita vida. Ainda mais pra um campeão como eu, né? Que, tipo, vai chegar e burstar alguém. Então... Cara, eu acho que vai dar pra brincar um pouco com a rapaziada aqui, velho. Deixa eu ver aqui o da Ira, mano. Ok. 3 de dinheiro, velho. Já dá pra comprar o item. Olha que maravilha. Adrenalina pulsando a flor da pele, filhão. Ok. Comprar isso aqui... Nossa, mano. Em 30 minutos de jogo eu comprei isso. Ok. A questão do Elixir também é super opcional, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui direto o Elixir da Ira, como eu falei, né? Pra ganhar dano em vez de tanque. Então, vocês podem ver aqui, mano. 345 é o AD base da build. Demorou? Junto com isso, a gente tem aqui também, mano. 145, ou melhor, 1.45 de Attack Speed. Beleza? O que é bem interessante aí. Quando a gente utiliza o nosso Ezinho, a gente vai pra praticamente 1.90, né? 1.94 ali. Então, brother. Essa build, como eu falei, tanca, dá dano, né? Ela explode pra ser real. Ela não dá dano somente. Ela explode. E, meu brother, você pode fazer uma front line bacana pro seu time, velho. Eu vou chegar aqui, mano. Calma aí. Eu vou vir aqui. Isso sim, cara. Que ma... Não. Não. E aí, os caras estavam chocando ali o ovo da Ward, mano. Beleza. Vamos esperar esses putos aqui, velho. Ih, rapaz. Vamos esperar o quê, mano? Rapaziada, já tá querendo finalizar o jogo, mano. Bora finalizar isso aí, clã. Deixa eu tentar pegar alguém, mano. Deixa eu ver quem eu consigo... Mano, essa Jana, velho. Eu acho que vai ser ela. Só que o fora é que ela tem ult. Então, né? Calma aí, mano. Vamos encostar nesse... Ok. Eu só encostei, mano. Eu só encostei nesse Nasus, brother. What the hell, meu amigo? Ok. Não. Ok, velho. Nossa, não dá. Não dá. Sério. Não dá, mano. Cara, essa build é muito escrota, velho. Tipo, na moral, velho. Que dano é esse, molecada? Na boa, cara. Cara, velho, eu encostei no Nasus e tirei, tipo, 700 de vida do cara com apenas um hit, velho. Mano, vocês têm noção do que essa build aqui tá fazendo, velho? Tipo, é muito estrago, brother. Muito estrago. Mas, enfim, velho. Essa aí é uma buildzinha que, como eu falei, né? Eu tava numa personalizada, pá, eu sei o quê. Aí eu fui fazendo os itenzinhos, filho. E deu isso aqui, tá ligado? Deu essa brincadeira aqui. Espero que vocês gostem. Tenham gostado, pelo menos, do videozinho. Caralho, filho. A minha tela ficou preta. Beleza, brother. Calma aí, rapaziada. Eu, sem querer, encostei na porra do bagulho aqui, mano. Do fiozinho, viado. Aí, aí, 100% ou 1000% Disney, velho. Ok. Consertado. Pelo menos, deixa eu ver aqui na gravação, velho. Ok. Consertado, pessoal. Enfim, rapaziada. Gameplay de hoje foi essa aí pra vocês. Mano, Xin Zhao, mais do que monstro na Jungle pra vocês. Demorou? Como eu falei, eu fiz uma build aqui, cara, que dá muito dano. Tanca pra caramba. Cara, é uma build completa. Você, no late game, consegue fazer uma ótima front line. Você tanca. Você explode o AD Carry. Você pode sair da luta. E, mano, esse é o tipo de build, cara, que, em solo kill, dá pra você utilizar competitivo. Raramente você vai ver, ou praticamente nunca. Mas, mano, na moral, cara. O resultado final dessa build me deixou bem feliz. Realmente é um bagulho muito bacana. E, pessoal, eu acho que é isso, tá, manos? Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram a gameplay. Hoje, a nossa meta de likes vai ser de 750. No vídeo de ontem eu pedi 500 e vocês falaram, porra, não sei o que, 500 é muito pouco. Então, toma aí na sua cara, 750 likes é a nossa meta pro vídeo de hoje. Bora ver se vocês conseguem bater essa marca aí também. Muito obrigado aí, como eu sempre digo, cara, a todos vocês que assistem e compartilham os meus videozinhos aí nas redes sociais. Muito obrigado, sério, pessoal. De coração, vocês podem ver, mano, que eu fui o segundo top damage do jogo e o primeiro do time. Maluco, eu fui o segundo top, mano, opa, cara, o segundo top dano do jogo fazendo uma build pra tancar, brother. Beleza, filhão. Com isso, eu vou finalizando o videozinho. Se você curtiu, deixa o seu like. E lembrando, pessoal, vídeo novo no canal todo santo dia ou toda santa noite, 9 da noite, pelo horário de Brasília, demorou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela sua atenção. Espero vocês numa próxima e fui!